Gente, essa crise não vai passar agora. O remédio vem, mas é um remédio pra controlar e não é pra resolver o problema. E te dou o direito, se chegar o remédio pra resolver o problema, você pode mandar me prender. E não precisa entrar em pânico, é só ouvir as autoridades. Fica em casa, se reserva. Agora, que vai falir muitos empresários no Brasil e no mundo, é aí que os chinês vão entrar. Vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. Vai falir muitos brasileiros, muitos empresários no mundo. Vai falir. E esses falinos chineses vão entrar com gosto. E vocês podem esperar. Aí pode acontecer uma terceira guerra. Mas uma guerra que vai entrar poucas, uns 10, 20 países só. Porque eles vão tudo pra cima da China. Marca que eu tô falando pra vocês. Nos próximos dias, os Estados Unidos, Vladimir Putin vai começar. Analisar as coisas. Vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. O que nós precisamos agora é uma coisa só. Unir a Deus. Ficar em casa. Não sair pra lugar nenhum. Escuta o presidente Bolsonaro conversar. Escuta ele avisando. Avisando que não é pra sair dentro de casa. E se eu fosse o senhor presidente? Se aquelas pessoas que tomarem, manda prender. Igual tá prendendo em alguns países aí. Tão pôr pessoas na rua. Tudo em capa. Só... Vou comentar pra vocês uma coisa. Tá? Vou comentar pra vocês uma coisa. Essa epidemia não vai embora em final de ano. Nós não temos mais final de ano. Em final de ano. Não vamos ter final de ano. Tá? Vai vir uma lei aí proibida. Eu acredito que a justiça deve meter... Deve colocar nas praias exército. Alguma coisa vem por aí. Muito pesado. Pra que as pessoas evitem a viagem, praia, etc, etc. Se não quiserem que nós vamos... Ó, gente. Nós vamos ficar pior... Olha. Pior do que a Venezuela. Olha lá. Tô falando pra vocês. Porque quando o povo é desobediente... Nós somos obedientes demais, gente. Nós somos desobedientes. Você acha que lá no São Paulo... Nesse lugar aí... Nesse hospital que estão fazendo aí... Tá? Você acha que tinha necessidade disso? É só as televisões colocarem... E os governos tem mais pé no chão. Procurar as casas que as pessoas estão mais precisadas e necessidade. Pelo contrário. Vai sobrar serviço pra vocês. Vocês vão ver. Então você que tá fora... Não fica triste, não. Você que mexe com festa... A você que tá em desespero... A você que tá vendo tudo em água abaixo. Deve vendo até o coco da cabeça. Fica despreocupado que você vai dar a volta pro cima e grande. Melhor do que você tá ganhando um monte de dinheiro hoje... É a saúde de vocês. É vocês ter saúde, ter vida. Vocês buscam. Sai das cinzas. Vocês vão correr atrás. Vocês vão conseguir. Vai dar a volta pro cima. Tá? E vocês podem ter certeza. E os países onde vocês estão... Eles vão ser mais generosos com os brasileiros... Ou com as pessoas que estão de fora... Nos seus países. Eles vão ser mais generosos. Porque sabem no fundo, no fundo... Que tem muita gente passando necessidade e sofrendo. Principalmente os brasileiros que estão nos Estados Unidos... No Japão... Na Itália... Na Suécia... Que estão aí... Em todo lugar... Em toda parte do mundo. Então... Eu tô mandando um abraço a todos vocês. E vou orar... Continuar orando sempre por vocês. Porque... Deus vai estar com vocês sempre... E vai ajudar vocês... Como tem me ajudado... A esses safados... E desses problemas de saúde meus. E aí... E aí... E aí...